O Rose, a gente tem mais movimentação da política, a gente tem mais movimentação no tabuleiro de xadrez que é este pleito, que é esta eleição de 2022. A gente tem falado da briga interna no PSDB, a gente tem falado do jogo político dos pré-candidatos ao governo do Estado e outros cargos também. E agora a gente vai falar do jogo político dessa movimentação dos republicanos. Recentemente a gente teve uma entrevista aqui com o Silas Câmara, que é do Republicanos, um representante fortíssimo do Republicanos no norte do país, não só aqui no Estado do Amazonas. E ele falou para a gente o seguinte, que o Republicanos não apoiaria ninguém oficialmente para o governo do Estado aqui no Amazonas. Mas a gente tem visto algumas movimentações em relação a isso nacionalmente. Queria que você comentasse isso para a gente, por favor. Pois é, eu estou até procurando aqui qual foi o dia da entrevista do deputado federal Silas Câmara para a gente, está aqui. Ele deu essa entrevista no dia 9 de março, hoje é dia 16 de março, nós temos mais ou menos uma semana de distância dessa declaração do deputado. Inclusive ele deu a declaração um dia depois de dizer que o candidato ao governo dele era o Eduardo Braga, que estaria com o Eduardo Braga. No dia seguinte ele nos deu uma entrevista dizendo, olha, o Republicanos não vai ter candidato ao governo no Estado do Amazonas por uma decisão nacional. E uma semana depois, o governador Wilson Lima aparece numa foto com o Marcos Pereira, presidente nacional do Republicanos. A gente já tinha traçado essa linha de atuação pela lógica política, pela lógica inclusive que era aplicada por Eduardo Braga, por Omar Aziz, por Amazonino Mendes, de tentar sufocar adversários por meio de articulações nacionais. Aliás, esse é o dado interessante, que eu aprecio bastante nesse espaço privilegiado de fazer captação, de apurar sobre os movimentos políticos, as articulações, a forma de fazer política e tentar aplicar os seus recursos, seus instrumentos em relação a fortalecer o seu nome, a fortalecer as suas possibilidades e dinamitar a possibilidade dos seus adversários. Então, isso, esse elo todo, essa linha pontilhada, ela já estava bem clara naquele momento para a gente. Agora, alguém foi lá e traçou, o Marcos Pereira e o Wilson Lima traçaram os pontinhos e aí ficou bem claro o desenho, como é que se deu essa articulação. Bom, pelo tom, quer dizer, o governador agora, além de fazer com que um partido importante do seu adversário saia do campo político dele, saia do palanque dele, ele exibe isso, ele mostra isso, um sinal, aliás, é que o governador está gostando bastante desse jogo, desse jogo político, porque era uma característica dele não se envolver, não participar do jogo político. Então, é um dado diferente da atuação do governador. Para além disso, eu penso que, quando ele exibe isso, pode ser que a declaração de Silas Câmara, uma semana, possa não ter tanto, possa estar em risco, vamos colocar assim, porque ele está exibindo uma aproximação com o presidente nacional do Republicanos. O Republicanos pode vir a compor com o Wilson Lima também, é uma das articulações do grupo do Wilson Lima, atrair o maior número de partidos importantes para essa articulação. Lembrando, reforçando, né, Rose, que nas entrevistas recentes de Silas Câmara aqui para a gente, ele falou que ele está com o Eduardo Braga, que ele apoia o Eduardo Braga, inclusive, recentemente, teve um áudio que circulou aqui nas redes sociais no Amazonas, né, publicado por alguns sites, portais também, do deputado Silas Câmara falando, né, que o governador dele é o senador Eduardo Braga, demonstrando o apoio total, e agora você recebe essa informação aí de fonte do governo, né, de que o Republicanos fica com o governo, movimentação da política. Bom, isso aí é o jogo que está sendo jogado nos bastidores, provavelmente, o deputado federal Silas Câmara, Rafael, é importante registrar, ele não é fraco, nem um pouco, né, nem um pouco, é uma raposa política, e ele tem também as suas articulações, a importância da base dele também para outros laços para além do Republicanos, né, ele tem, ele é o candidato da Assembleia de Deus, da Igreja Assembleia de Deus aqui no Estado do Amazonas, e a família dele que tem a maior importância, né, de influência nessa base toda que também é eleitoral desta igreja, ele tem articulações com outros setores, eu vi ele balacando uma série de fotos aí com o deputado Hermilson Chagas, que é muito ligado aos pescadores, e eles já fizeram dobradinha também, então, assim, eu estou falando da articulação com base, mas ele também tem articulação política nacional, então, é um jogo bem complexo, é alguém que sempre teve muita força e essa força não foi abalada, a notícia agora é que essa força dentro do Republicanos está um pouco abalada, em função de que a Nacional aponta para um lado e ele está apontando para o outro, e nesse apontamento, nos posicionamentos dele, ele já teve de ceder, né, e o outro lado não está satisfeito ainda com o campo que avançou, o outro lado quer mais, eles querem o Republicanos no palanque do governador, pelo que a gente está apurando aqui, então, esse é o jogo que a gente está mostrando para vocês mais de perto, né, com um pouquinho mais de lupa do que está acontecendo nos bastidores. Mais alguma coisa a acrescentar em relação aos Republicanos, Rose, ou a gente pode seguir? Acho que por hoje, sim, mas isso só é uma amostra de que ainda tem muita confusão acontecendo internamente, nesse jogo que a gente fala, ele tem alguns games, né, até o registro de candidatura, mas tem dois prazos importantíssimos, que é aquele do final do registro, né, da filiação ao partido, que termina agora, no dia 1º de abril, e tem o outro da federação, que termina em maio, que vai também mexer com o tabuleiro político, e aí cada um usa os instrumentos que tem, a gente tem repetido aqui, governador, embora inexperiente, né, alguém que as pessoas não tinham tanta expectativa por alguns erros políticos que cometeu ao longo do início do governo, agora tem acertado bastante, acertado direto na canela, né, dos adversários.